A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul motivou famosos a fazerem doações e campanhas para desabrigados e vítimas das fortes chuvas que caem sobre o estado desde o fim de abril. 83 pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas. Mais de 140 mil pessoas estão fora de casa. A gaúcha e modelo Gisele Bündchen demonstrou solidariedade com as vítimas e divulgou informações sobre como fazer doações e ajudar em suas redes sociais. Ela abriu um fundo de doações emergenciais. A cantora Luísa Sonza, que também é gaúcha, cobrou autoridades a tomar em frente da situação e disse que também está ajudando tanto como pessoa social quanto individual. Ela também vai realizar um show beneficente para as vítimas. E por favor, nesses momentos a gente não pode levar nessa coisa que é tipo, ah não, mas o que adianta ir ali levar uma cesta básica? Pô, o que adianta eu doar cinco reais e não vai mudar nada? Gente, muda. Cada coisinha que cada um fizer, dois reais que você doar, vai mudar. Porque é juntando, é de, como é que se chama? É de milho em milho que a galinha enche o papo, um negócio assim? De grão em grão que a galinha enche o papo. Então ajudem, gente, não fiquem nessa de, ah não, não, eu não vou ajudar. Ajuda, gente, o quanto, o que vocês puderem fazer, entendeu? Seja com uma oração, se você não puder nada, com a sua fé, divulgando também. Ah não, mas eu tenho 200 seguidores, divulga. Então é isso, vamos fazendo o que a gente pode, se unindo e vai dar tudo certo. Eu vou deixar esse pix aqui pra vocês, pra vocês doarem a quantia que vocês puderem. E você vai falar assim, ah, e tu tá doando? Gente, é óbvio que eu tô doando, não preciso ficar falando o que eu tô fazendo, entendeu? Mas o mais importante é que eu tenho uma plataforma muito grande. Então onde eu mais vou ajudar é divulgando, é falando, é falando com os artistas, é falando com as autoridades. E também doando da minha parte individual, mandando gente da minha equipe, o que eu puder fazer, eu tô fazendo. Mas faça também a sua parte, por favor, e doa o que você puder. Por favor, porque tem muita gente precisando. E as cenas são aterrorizantes. Tá bem? Um beijo. Anitta compartilhou na internet que disponibilizou um de seus caminhões para junto com a central única das favelas, Cufa, a ajudar as vítimas. Já o Whindersson Nunes, que havia doado um milhão pro Rio Grande do Sul, em uma vaquinha, o influenciador também conseguiu reunir mais três milhões de reais que foram direcionados para o Rio Grande do Sul. Não satisfeito, o Whindersson ainda propôs uma colaboração do Vasco da Gama para que o time carioca emprestasse um estádio para ele fazer um show e reverter toda a arrecadação para as vítimas das enchentes do Sul. Por meio de suas redes sociais, o Vasco respondeu que topava a empreitada. Já João Gomes anunciou que doará o cachê do show, que fará hoje em Paulistana, no Piauí, para o Rio Grande do Sul. O surfista Pedro Scooby, de Ondas Grandes, reuniu atletas especializados na modalidade e viajaram de carro rumo ao Rio Grande do Sul. A ideia é, junto com o jet skis e outros equipamentos do tipo, ajudar no resgate de famílias ainda isoladas pelas águas. Já Rômulo Estrela, além de donativos como alimentos, colchões, roupas e produtos de higiene pessoal, o ator também disponibilizou um pedido de doação de sangue. Outras personalidades, como Ivete Sangalo, Juliano Casarré, Vitória Estrada e Eliezer, vêm realizando ações parecidas. Ana Castelli e Luan Pereira organizaram uma campanha na internet para ajudar as vítimas das enchentes. O ator Nicolas Prat divulgou que doou R$ 50 mil e convocou seguidores a também prestarem ajuda, da forma como podem. Já o sertanejo Gustavo Lima anunciou que irá doar todo o cachê de seu próximo show no valor de R$ 100 mil para organizações de apoio aos desabrigados no estado gaúcho. Contamos com a solidariedade dos fãs, frisou a equipe do artista em mensagem por meio do Instagram. O humorista Nego Di surpreendeu ao surgir na linha de frente de resgate no Rio Grande do Sul. O MC Rayan também vai doar o cachê dos seus próximos shows durante a semana para as vítimas. Boa, boa família. Falar um pouco com vocês aqui sobre a situação do Rio Grande do Sul. Eu e meu parceiro, um dos meus melhores amigos, o Cris Dias, tá ligado, rapaziada? Nós estamos fazendo uma doação agora, nesse exato momento, para o Rio Grande do Sul. O Cris tá indo pessoalmente lá fazer as doações também, tá ligado, rapaziada? A gente mandou uma carreta, tá ligado? Com alimentos, mantimentos e as coisas pro pessoal, sabe? Se manter lá. E o Cris foi pessoalmente, eu iria aí também, tá ligado? Só que nesse meio tempo, os compromissos, tô aqui agora gravando, trabalhando, tá ligado? Não consegui ir, tá ligado? Mas aqui também deixo minhas forças pro Rio Grande do Sul. Inclusive esse clipe que a gente tá gravando aqui agora, a rapaziada do Luan Pereira arrecadou quase 400 mil reais de patrocínio. E esses 400 mil reais vai ser mandado pro Rio Grande do Sul também, tá ligado? Todos os meus shows dessa semana, tenho três shows dessa semana, né? Todos os meus shows, o Caxi, a gente vai direcionar pro Rio Grande do Sul também, entendeu, rapaziada? Então, é isso. Infelizmente não consegui ir pessoalmente no Rio Grande do Sul hoje com o Cris, pelo fato dos trabalhos. Tô aqui gravando agora, tá ligado? Até pensei em de jato, pra pousar o jato lá não dá, não tem nada pra pousar, não dá avião, não dá. Entendeu? Mas é isso. Também tô vendo com o Daniel, se a gente monta outra carreta, faz outra carreta de alimentos, outra carreta de colchão das coisas. E vai pra lá pessoalmente entregar na semana que vem. Mas eu vou avisando vocês aqui. Rio Grande do Sul, força, tá bom? Muita paz. Rio Grande do Sul é um estado maravilhoso, onde que sempre me acolheu, acolheu minhas músicas, sempre me deixou forte. Inclusive, foi a primeira cidade que eu viajei quando eu estourei, foi o Rio Grande do Sul. Então, é isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei vendo essa notícia aí do que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Além de orações, né, que é bem importante a gente orar, pedir a Deus ter misericórdia, que ajude todas as famílias que estão passando por dificuldade. Já fui atrás de algumas cidades que estão passando por dificuldade lá, né, porque eu fiquei sabendo pelos directs que são bastantes. E eu consegui negócio de doação de Santa Maria, só que eu tô tentando outras, outras cidades. E aí, quando eu conseguir, eu posto pra vocês, pra quem quiser ajudar, tá bom? Também vou fazer minha parte, claro. Mas aí, assim que eu conseguir, tipo, eu coloco Santa Maria, essa é o lugar pra fazer doação. Outra cidade, essa é o lugar pra fazer doação, tá? O Lucas, que é o meu assessor de imprensa, ele já tá atrás disso tudo. E é isso, vai dar certo, se Deus quiser, que Deus abençoe, tudo fique bem, tá? Então é isso, pessoal. Que tragédia que o Rio Grande do Sul está vivendo, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Muito legal ver famosos e anônimos ajudando as vítimas. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. E não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo.